Humberto, outro zagueiro, chegando também a cidade de Paranavaí, já incorporado ao elenco, reforçando a equipe do ACP. Fala um pouquinho das suas pretensões aqui no ACP, Humberto. Boa tarde, primeiramente, né? Então, vim com cabeça boa, tô à disposição do professor Liu de fazer um bom trabalho aqui, né? Com o pensamento de subir a equipe, que é o principal, né? Botar na primeira divisão. E é isso aí, tô muito focado pra fazer um primeiro semestre abençoado. Mas você ainda é jovem, né, Humberto? Nem tanto, é 24 anos, né? Já com 24? Já tô com 24 anos, já tem uma bagagem. É a cara de menino, né? É, se cuida. Isso é bom, né? É bom, é bom. Tem que se cuidar, passar um protetor solar. Fala um pouquinho aí da sua característica como zagueiro, como é que você gosta de atuar? Então, é até difícil a gente falar da gente assim mesmo, né? Mas eu sou um zagueiro assim, firme, né? Jogo, não sou de dar porrada, jogo tranquilo, saio bem pelo lado esquerdo, sou canhoto, né? E sou bem no alto. Legal, o zagueiro canhoto já sai na frente dos demais, né? Pode jogar pelo lado esquerdo ali, tranquilo, né? É, tranquilo, mas só joga pelo lado esquerdo, você bota no dia, aí tu cai, né? É, tem essa também, né? Só naquele ladinho ali, né? Mas pode pintar a lateral esquerda também, né? De repente aí no segundo tempo pode fazer, né? Ah não, dá pra fazer sim, uma lateral, um primeiro volante aqui, dá pra jogar. Você vem da onde? Ó, tô vindo do Nacional de Rolândia, só que eu tive uma passagem, eu fiquei muito tempo no Mojimirim, né? Deus da minha base foi lá, tipo, tem quatro anos que eu jogava no Mojimirim. E lá eu tive boa passagem, fui vice-campeão paulista sub-20, aí sub-profissional fui campeão paulista interior, né? Do interior, né? E teve dois acessos da série, não tinha nenhuma série, pra série B, né? Aí saí em dezembro e fui pro Nacional de Rolândia. Você nasceu em São Paulo mesmo? Não, não, eu sou mineiro, sou de Ileopoldina. É, como é que foi pintar Mojimirim pra você? Então, eu comecei no Brasíris, interior de Águas de Lindóia, né? Aí dali eu fui pro Rio Claro, aí do Rio Claro eu fui bem, aí cheguei pro Corinthians, aí no Corinthians eu fiquei pouco tempo. Aí um empresário me ligou e me levou pro Mojimirim. Mojimirim já era do Rivaldo? Já na época não, né? Já, já era, faz tempo que é do Rivaldo, né? Então tá certo, boa sorte, seja bem-vindo aqui na cidade do Paranavaí. Tomara que você possa ajudar o CPI, né? Não, com certeza, o foco é esse, obrigado também, né? Fui muito bem recebido aqui, então vai dar tudo certo.